E claro que eu trago uma frase comigo, o mundo está ruim porque a igreja não tá boa. A igreja não tá boa. Então esse cenário tudo é pra despertar a igreja, não é nem pra anunciar o princípio das dores? Não, pra mim, minha opinião, a do pastor Diego, pra mim é pra despertar a igreja. E ela tá ficando bom, tá começando a ficar legal no Brasil. Eu tenho uma amiga minha em Goiânia, a Fernanda, tá presa. Ah, aquela cantora lá, né? É, beleza, tá presa, graças a Deus. Graças a Deus que ela tá presa? Sim, porque alguém tem que começar a ser preso. Os pastores, pra cadeia, né? Um dia, tal, eu, irmão, eu pedi oração pro pastor Ney, seu, tá preso. Porque pregou o evangelho. Melhor que o Edmar, sempre que você tem preso, porque roubou. Então é bom, nós estamos precisando ter os pastores presos, os pregadores presos. Os 15 dias na cadeia. E isso vai despertar a igreja. Ué, cara. Eu vejo até que o pastor Silas Malafaia, às vezes, dá uma alfinetada no STF, agora mesmo na marcha. Parece que ele tá com a vontade de ser preso. Ele dá uma alfinetada agora, ele deu uma alfinetada muito... Alfinetada não, porque não foi indireta, foi direta pro ministro Alexandre de Moraes, na Marcha pra Jesus no Rio de Janeiro, a fim de ser preso, irmão. Mas não é... Por que não prendem o Silas? Mas eu vou te explicar por quê. Porque não é... Quando... Você acha que alguns discípulos ou apóstol pediram pra ser preso? Não. Não. Eles não foram presos, entre aspas, por um ataque... Não, aspas, tá? Um ataque ao sistema judiciário. A prisão se deu porque eles deram prejuízo no mundo espiritual. Perfeito. A igreja precisa começar a dar prejuízo no mundo espiritual, aí. Não é só... Ah, mas nós temos lá políticos, lá. Não. Nós precisamos começar a dar um prejuízo no mundo espiritual. Que prejuízo que é que eles tá dando no mundo espiritual? Porque Paulo deu prejuízo, aí. Paulo e Silas. Quebrou. Em Éfeso, quebrou. Os caras começaram a trazer... Os brutos começaram a queimar livros no meio da praça. Começaram a trazer prejuízo. Quais os prejuízos espirituais que a igreja tem trazido? É sobre isso. Nós precisamos ser presos, não porque somos bolsonaristas de direita, porque cantamos o filme nacional e gritamos... Não, nós precisamos ser presos. Porque vamos olhar pro Lula e dizer, sua raposa, endemoniada. Demoniada. Sai demônio. Ele vai cair em demoniada, estribuição. E os caras vão prender esse Diego. Esse Diego... Ele invocou o mal no nosso presidente. O Diego vai preso. É por essas razões. É por algo maior do que política. Vendo a sua fala, eu lembrei até de João Batista, né? Que pegou na carroça do... Felipe, o irmão de Herodes... Chamou Herodes de raposa velha. E aí foi preso. E a cabeça... Decepada. Mas era política aquilo? Não, era um confronto. Era o anúncio do evangelho do reino. E ele confrontando o pecado de adultério. De Herodes. Você é um adúltero. Você casou com a mulher de seu irmão. Você é uma raposa velha. Ananias que feriu Paulo no rosto. Paulo disse, parede branqueada, Deus se ferirá. Entendeu? Assim, não é ir pro embate, chamar o presidente de ladrão, o chandão de... Não, não é sobre isso, não. Claro que essa defesa é importante. Eu não tô dizendo que ela não seja. Mas eu estou dizendo assim, espiritualmente, a igreja precisa ameaçar o inferno espiritualmente. Aborrecer a roupa manchada de sangue, arrebatar alguns do fogo do inferno. Moer, subir nos morros, botar pra quebrar, fazer com esse africante entregar as armas, dobrar o joelho e aceitar Jesus como o Senhor disse. É sobre essas coisas. Então volta na fala anterior aqui com o pastor. Tá faltando o poder. O evangelho de poder. Sim, nós temos a prática. De autoridade, né? Nós temos a prática e gostamos de pregar muito sobre o que os apóstolos fizeram. Sobre o que os reformadores fizeram. Mas sobre o que nós estamos fazendo. Tá faltando o poder. Eu tava falando, comentando, eu tô escrevendo um livro sobre Asaf, até mostrei pro Diego hoje. O pastor Diego hoje. Não chamei de pastor, nós chamamos de Diego. O que acontece? O Asaf escreveu um salmo e disse assim, ó, já não há mais símbolos entre nós. Já não há profetas e ninguém saiba até quando isso se dará. A igreja vive uma inércia. Nós vemos o... Ai, agora os pregadores entendam. Eu sou pentecostal clássico. O que que é pentecostal clássico? Pentecostal clássico, paralítico tem que andar então. A sombra tem que curar. Eu não posso ir lá na casa do... Do Léo Dal Negro. Ô Léo, eu não posso ir na sua casa. Leva o meu lenço lá. É. E põe lá num parênteses o que vai ser curado. Isso é pentecostalismo clássico. Pentecostalismo clássico. Você corre, grita, pula igual um doido, cadê e estoura e roda no poder. Isso não é pentecostalismo, não é, irmão? Isso é resultado de uma ação do Espírito Santo, talvez do Espírito Santo, ou talvez minha mesma. É uma alegria no momento. Só isso. Só isso. Nada mais. É emocional. Nada mais. Então isso não é pentecostalismo clássico.